Oi lindezas, deixa eu me arrumar aqui para poder conversar com vocês e daqui a pouco recebendo um super artista, estou aqui abrindo meu laptop porque já tem perguntas para o meu super artista que muita gente já fez desde ontem, né? E muito feliz por entrevistar essa pessoa hoje que tem muito para contar porque é um artista múltiplo, né? E isso é muito bacana, né? E muito feliz por vocês estarem aqui. Acreditam que hoje... Ai, já me acenou esse super artista. Entra, não se atrapalha hoje, senhor artista, que a primeira vez que a gente fez live foi uma atrapalhada geral. Um não entrava, outro não solicitava. Foi muito engraçado. Agora a gente tá craque em live. Não é, seu artista? Entra logo. E eu tô muito feliz em estar aqui com vocês e agora me servindo de café. Ó, gente, é café mesmo, ó. Tá vendo? Delicioso que eu acabei de fazer nessa minha garrafinha térmica que é tão especial e minha. Solicita, seu artista. Precisa solicitar pra eu te aceitar. Solicita, que eu tô te esperando. Ó, um monte de gente tá te esperando. Sabe que é interessante? Que eu não esperava que tanta gente quisesse ver esse nosso artista aqui. Olha que legal! E eu tô muito feliz de poder bater esse papo gostoso com ele sobre arte. Porque a gente só faz bagunça, né? Hoje a gente vai falar de verdade sobre arte. Prometo que não vou... sair do assunto. Porque a gente dá muita risada juntos, né? E vai ser lindo, gente. Tenho certeza. certeza. Pro nosso ritmo Brasil. Claro. Êêêê! 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 Boa tarde desse meu artista, que eu sou fã zoca de carteirinha! E aí, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Ó quem tá aqui, ó. Êêêê, Didier! Tenho participado da live! Que delícia, gente! E aí, tudo bem? Tudo bem. Olha... Hoje vai dar certo, né? Hoje vai, já deu. Bom, turminha, não sei se vocês viram, né? Que a Fama Morena continua igual. Nada de formalidades e o senhor Saulo é super formal. E nós estamos no programa de TV. Não sou, não. Então, vamos conversar seriamente. Primeiro, eu vou te apresentar, correto? Tá bom. É importante eu apresentar esse artista múltiplo aqui pro nosso Brasilzão, que muita gente conhece. Saulo, eu tava contando até, que eu não esperava que fosse ter tanta repercussão você ver a live do Ritmo Brasil. Olha, que legal, que bom. Porque você não é, entre aspas, da música, mas vai ser. E é interessante isso, né? Todo mundo conectado, perguntando. Então, vamos apresentar. Gente, estou aqui com vocês. Tá, 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 tá. Com ator, artista plástico, roteirista, poeta, arquiteto, coach e futuro cantor. Quanta coisa. Você é muito novo pra ter feito tanta coisa. Como é que você ia se especializando nessas coisas todas? Por exemplo, né? Comecei cedo, né? Comecei cedo. Começou cedo e como que as coisas te entusiasmaram? Ah, vou fazer pra ver no que dá e daí você fazia e gostava. Como que é? É, mais ou menos isso. Foi sempre muito na intuição. Você até comentou aí arquiteto. Na verdade, eu não me formei em arquitetura, mas eu cheguei a cursar. Cheguei a trabalhar. Tá me ouvindo? Acho que travou. Não, será que aconteceu? Entrou uma ligação. Que esquisito que é isso. Que estranho. Eu não sei se dá pra cortar esse negócio de ligação, mas entrou uma ligação e ficou cortada. Conta de novo. Mas vamos lá. Foi muito interessante isso. A minha questão com arquitetura. Eu cheguei a trabalhar com arquitetura num escritório lá no Sul. Cursei um tempo de arquitetura, mas foi tudo muito sem planejamento de eu ter me envolvido com arquitetura. Porque eu ainda tava na época da escola e ia ter vestibular na cidade. E eu falei, eu vou fazer vestibular pra ver como é que é. Porque eu não tinha a menor ideia de como era um vestibular. E aí pensei, aí depois que eu terminar a escola, aí eu vou fazer cursinho, alguma coisa. E aí faço o vestibular, decido o que eu quero fazer. Enfim. Eu fui, fiz, não estudei, quase perdi o horário, porque eu não sabia onde era. E aí cheguei meio em cima do horário, fiz o vestibular e não fui nem atrás de resultado. Eu fiz pra ver como era. E aí entraram em contato com a minha mãe falando que eu tinha passado no vestibular. E ela me ligou e falou assim, como assim? Você fez vestibular e não contou pra ninguém? E eu não tinha terminado nem a escola. Aí eu fui fazer um supletivo pra finalizar logo a escola. Fiz algumas provas pra poder encerrar, pra poder começar a faculdade. Então, sempre aconteciam coisas assim, sem muita programação, né? Mas daí, você é tão das artes, Saulo. Você é bom em matemática? Porque pra fazer arquitetura tem que ter um pouco, né? De matemática. Tem que ter. Não sou nada bom aí. Eu fiz um tempo de arquitetura, mas eu fui sempre deixando a parte das matérias de cálculo pra depois. Fazendo todo o resto, a parte artística e tal, ia me dando super bem. Agora, a parte de matemática, eu não sou muito fã, não. E não era o que eu pretendia seguir também, né? Mas você me ajuda em algumas coisas, porque eu sou péssima em matemática. Aí eu te falei, Saulo, essa medida aqui pra mim, não sei o que, você vai direitinho lá e... Não, é, é, é. O básico, sim. Gente, você me dá um minuto, que hoje a chuva deixou meu cabelo louco, e eu vou fazer só um rabo de cavalo, cinco segundos. Vai fazendo sala aí pra turminha. Então, tá bom. Vamos lá. Quem está aí? Vamos ver. Vamos ver as mensagens. Pessoal tá entrando. Pronto, já voltei. É muito rápido. O Fá Moreno é muito rápido. Opa, que bom. Mas daí... Já que você foi se arrumar, eu vou... Deixa eu falar um negócio, que você não notou nada. Peraí que eu derrubei o meu carregador. Eu vi que você tá na frente de uma tela linda. Não, mas nem é isso. Agora eu paguei uma luz. E daí, eu acho que apareceu a tela toda. Tá. Mas não é isso. Peraí. Vai dar certo aqui. Gente, não era pra gente se atrapalhar hoje, né? Já tô derrubando tudo aqui. Marcelo, porque a gente tem só uma hora e é pro Ritmo Brasil. É coisa séria hoje, hein? Nada de ficar brincando na live, tá? Vou te dar uma dura já já. Peraí, desculpa. Vai. Fiz uma homenagem pra você e pro Ritmo Brasil. É mesmo? De que jeito? A roupa que eu estava no programa, a minha primeira era, o Ritmo Brasil. É mesmo? Que legal! A mesma roupa que você foi no ano passado. Fiz brincar com isso, ó. Pois é. Tem um ano e um mês que você foi ao Ritmo Brasil. E foi muito bonito porque a gente descobriu uma pessoa, né? Que é múltipla nas artes. Isso foi bacana porque o Ritmo Brasil recebe muita gente assim, né? E daí tem um amigo nosso e que tá sempre com a gente e no Instagram também. O Santana, treinador. Sim. Que é o teu treinador físico. Ele fez uma pergunta bem bacana. Quando o lado ator inspira o lado artista plástico nas obras? Olha aí, bem interessante. Na verdade, eu acho que as duas vertentes ali, elas se fundem, né? Elas se unem. Porque a arte em si é trabalhada em cima de muita sensibilidade. Então, o meu processo como ator, eu sou muito observador. Eu fico observando as pessoas, características e tal. E vou armazenando isso. Se um dia eu precisar de determinado personagem, montar uma criação, eu vou pegando características de situações que eu já vi, enfim. E eu acho que eu levo muito isso pra pintura. Porque as minhas pinturas têm muito a questão do urbano, né? Então, eu acho que é fundamental. Eu levo toda a... Essa questão de observação que o ator tem, eu levo pra pintura. E é tão interessante que você, desde pequenininho, você se sentiu tanto artista plástico quanto ator, né? Sim, verdade. Os teus pais te incentivaram, Saulo? Porque com dois anos você já pintava, né? Como é que foi isso? É, foi uma descoberta com dois anos. O que pode parecer, ah, uma criança tá ali desenhando, pintando, uma coisa normal. Mas eu tive a sorte de, na casa dos meus pais, terem artistas que frequentavam a casa. Artista plástico, arquitetos e tal. E eles observaram que a criança tava fazendo um desenho legal, que era diferente, talvez, do que a idade pudesse produzir. E até o amigo dos meus pais, que era arquiteto, ele falou, nossa, tem traço aqui que ele faz, que eu aprendi na faculdade isso, que é a perspectiva e tal. Então, eu acho que eu fui escolhido pela arte. Mas aí eu tive o incentivo, primeiro, desses amigos dos meus pais, que entendiam mais de arte, né? Começaram a levar material, comecei a pintar, desenhar e não parar mais. Não parei até hoje. Sempre tive o incentivo dos meus pais, mas teve uma fase na infância que eu não queria ter outra atividade. Então, eu não queria comer, eu não queria dormir, não queria sair pra brincar na rua, não queria estudar, não queria tomar banho, não queria fazer nada, só pintar. E a coisa tava fugindo um pouco do controle. Então, meus pais começaram a segurar isso. Então, falavam, você pode pintar tal horário até tal horário. E depois não pode. Aí tinha que guardar as coisas. Mas não resolvia, né? Porque como é que você prende um artista? Não tem. Aí o que que acontecia? Eu pegava livro de receitas da minha mãe, eu pegava... Tem até hoje, a minha mãe guarda os livros de receita, todos desenhados. Ah, e depois mostra pra gente. É, eu pegava recibo do supermercado dos meus avós também, desenhava nos recibos. Então, eu ia usando o que tinha. Tudo era motivo pra eu continuar. Quando você pinta, você ouve música? Sim, eu coloco música. Mas é interessante porque eu me desligo muito. Então, às vezes eu coloco uma playlist, termino a playlist e começa outra. Eu nem me liguei que terminou aquela. Ou se tem alguém próximo e tá conversando comigo enquanto eu tô pintando, eu esqueço de responder. Eu desligo. Acho que eu fico muito concentrado na pintura. É, que é a coisa da arte, né? A gente sai desse mundão e vai pra um outro mundo, né? É, e outra coisa que é interessante é que não é sempre que eu quero que eu consigo pintar. Se eu falar assim, ah, vou pintar agora, pode ser que não role. Então, precisa muito da inspiração vir, né? Então, a arte funciona na hora que ela quer, não na hora que eu quero. Agora, tem muita gente te elogiando, mas eu vou pegar um elogio que é pra nós dois. Mas por que é só você? Aí o Santana tá dizendo que nós somos uma dupla que ele ama, tá? Nós dois, não só você não. A recíproca é verdadeira. A gente também gosta de você. É verdade. A gente ama você, Santana. E tem gente dizendo aqui que você usa muito os anéis. Conta essa obsessão por anéis e depois me conta pelo menos uma música que você esteja ouvindo muito na quarentena. Tá bom. Eu gosto de anéis. Hoje eu tô com três. Você gosta de muitos anéis. Como que é isso? Eu gosto, eu gosto. Eu não sei nem explicar quando começou. Eu acho que hoje em dia até é uma questão muito relacionada à moda, né? A moda masculina, os caras começaram a usar mais acessórios do que antigamente. Mas eu acho que eu sempre usei. Eu acho que eu sempre me identifiquei. E é muito estranho quando eu esqueço ou quando eu saio sem. O início aí da quarentena que eu tava indo no mercado, aí é recomendado que a gente não use nada, né? Mas sem nada, Sá. Agora eu não tô mais saindo de casa pra nada. Ah, é. Mas eu me achava muito estranho sem anel. E o mais interessante é que sempre que eu posso, eu coloco isso nos meus personagens também. Então, eu converso com o pessoal do figurino e tal. E se cabe no personagem, o personagem vai ter algum anel, algum detalhe assim. E já usei peças minhas nos personagens também. Já emprestei peças minhas. Olha que legal. Sabe por quê, Saulo? É tão interessante. Você que é modelo até internacional, já foi capa da Vogue Internacional. Você não tem um jeito de se vestir, pelo que eu percebo, que seja a Maria vai com as outras. Você tem um estilo muito próprio. Se você gosta dos anéis, você vai pôr dos anéis estando na moda ou não. Dependente, é. É, porque você é muito você na hora que você se veste, na hora que você produz, na hora que você tá fazendo tua tela. É muito você, né? Tô certa? Tá certa. E, na verdade, sempre foi assim. Quando eu era adolescente lá no Sul, isso relacionado à moda, eu sentia que eu não me adaptava com o que tinha vendendo nas lojas. Eu olhava as coisas e achava sempre tudo muito igual. E não que eu quisesse me vestir muito diferente ou chamar atenção. Mas eu achava que era tudo meio uniforme, sabe? Todo mundo se vestia muito igual. E aí, o que eu fazia? Eu ia garimpar na casa do meu avô. Então, eu pegava blazer de quando o meu avô era novo, umas coisas assim que estavam guardadas. E eu usava. Então, eu sempre gostei de me vestir como eu me sentia bem. Não ia muito por questão de moda. Na época, não tinha moda usar roupa de vô, não. Antes de você me falar uma música que você está ouvindo, e nisso a gente combinou, eu tenho que dizer até para o Ritmo Brasil, porque nós queríamos colocar um trechinho de cada música e eu falei para o Saulo que eu poderia ajudá-lo aqui no meu laptop. Espero que dê certo. Mas, antes disso, eu tenho que dizer que tem gente muito querida. A Aurinha, que está mandando um beijo para nós. Nós dois, depois que a gente se conheceu no Ritmo Brasil, nós somos amigos e fizemos amigos em comum. Ficaram nossos amigos e também bacana, né, Saulo? Uma turma muito boa, né? Uma turma muito legal, muito boa. A Jô Ribeiro está mandando beijos também. Beijo. O Tadeu. A Thalira já perguntou três vezes, agora eu vou ver, Thalira. O que é? Se você acha mais difícil ser um vilão ou um mocinho quando você atua? Olha, é bem relativo. Acho que depende muito do perfil do personagem, porque, às vezes, fazer o mocinho é muito difícil, porque o mocinho pode cair na chatice. Ah, mas é um galã. Ixi. Opa. Acabou a tua voz, Saulo. Tua voz foi embora. A gente não ouve você. Vocês estão ouvindo o Saulo, gente? Saulo. Ih, caiu. Ele saiu, abandonou a gente. Já, já ele volta, mas que papo interessante, né? O Saulo, que é tão jovem e já experiencia tantas artes diferentes, né? E nós vamos falar de muito mais já, já, né? Que ele já vai entrar, não vai abandonar a gente, hein, Saulo? E eu tomando meu cafezinho. Quem fez café aí, hein? Conta pra mim. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui na live. Nossa, a gente fica tão feliz quando vocês estão aqui e estão, além de tudo, comentando, perguntando, participando. É muito gostoso, porque eu sinto que a gente tá numa roda de conversa, né? Isso é muito bom, né? Aqui tá frio, Celinha? E aí, como é que tá na tua terra, minha querida? Como é que tá aí? Boa tarde, Cristiane. Quem mais que tá aqui? Agora eu vou pegar, eu vou pedir pro Saulo responder essa pergunta da Thalira, do Ritmo Brasil, nossa produtora. Porque se ele não responder, eu acho que ela desmaia, Thalira. Tá perguntando desde o comecinho. E depois que ele responder a nossa pergunta, eu quero saber qual é a música que ele tá ouvindo. E ele citou três músicas. Eu quero muito que ele mostre no Ritmo Brasil as músicas que ele curte, pra gente poder curtir também, que é de gente boa, eu amo, né? Nossa, é muito bom. Thalira, na hora que você perguntou, eu acho que não é pro Saulo responder, hein? Ixi, nada do Saulo vir. Ah, já solicitou, vamos ver. Agora ele vai entrar. Vamos lá. Voltei! É, Saulo voltou! Tá me ouvindo? Agora sim. Me conta se é melhor, peraí que eu vou, peraí, peraí. Me conta se é melhor, se é vilão ou se é mocinho. Se é mocinho, você falou que é meio chato, mas conta direitinho. É, não é que seja chato, mas dependendo do perfil do personagem, é difícil porque ele cai muito na mesmice, naquela coisa de sofre o tempo inteiro. Então, não é tão fácil de fazer. Agora, fazer o vilão, você consegue brincar bastante com emoções, com situações que você não vivencia na sua vida. Então, acaba que pro ator, quanto maior o desafio, é mais legal, né? Então, eu acho que é por isso que a maioria dos atores, talvez, goste muito de fazer vilão. Eu gosto muito. Pessoal quer que a gente cante, Saulo. Mas eu não tenho problema em fazer mocinho também, não. Sabe o que eu penso, Saulo? Que quanto mais próximo da nossa personalidade o personagem é, mais difícil é de ser feito, não é? Porque quando eu fiz escola de teatro, que foi pouco tempo, mas eu percebia que quando a coisa estava muito próxima do que eu era, era mais difícil de fazer, né? É, porque a gente tem que ter um cuidado muito maior pra não cair na zona de conforto, né? Ou outro ponto que é muito ruim pra um ator é ficar rotulado só com o estilo de personagem. Isso também não é legal. Então, eu, graças a Deus, todos os personagens que eu fiz até hoje, sempre um foi muito diferente do outro. Mas, assim, totalmente diferente que chegar a pensar assim, agora não vai dar pra fazer nada muito diferente. Aí surgia outro personagem totalmente diferente, assim, dos outros. Então, eu tive essa sorte até então. E pra mim isso é muito legal por conta do desafio, né? É. É engraçado que cada personagem que eu vi, em cada post que você mostra, eu sinto que é uma pessoa diferente, me assusta um pouco, né? Que bom, né? Que bom. Então, eu tô fazendo certo. Vamos, então, pra primeira música que você escolhe agora? Vamos. Deixa eu pegar aqui que eu anotei, porque você sabe que eu não sou muito bom de nome, né? É, como eu, né? E eu estou usando a agenda da Fá Morena. Êêêê! Propaganda. Viva, meu lindo, lindo. Fá, separei três dicas de música que são músicas que... Pega primeiro a da Robertinha, que é mais fácil pra... Da Robertinha, tá bom. Tá. Então, eu separei uma música da Roberta Campos, que chama... Quem sabe isso quer dizer amor? Tá. Então, eu vou tocar um trechinho. Tá bom. Aí a gente comenta a música? Você quer falar? Eu quero falar, eu acho que, principalmente nesse momento que a gente vive, com tanta coisa ruim acontecendo, essa música, em especial, essa música da Roberta, eu me sinto abraçado, porque é uma música tão bonita, a Robertinha, que é nossa amiga, tem uma voz tão doce, e essa música me dá essa sensação, parece que eu tô sendo abraçado. E é um momento que a gente não pode abraçar, então é ótimo. Ah, que lindo. E é interessante que a música é do Milton Nascimento, e remete a uma coisa da natureza, uma coisa mineira, uma coisa antiga, né? Sim, sim. E é o nosso café. Você fez café? Aqui, ó. Vamos brindar. Êêêê! Aêê, tchum-tchum. E vamos ouvir um trecho da música da Robertinha. Vamos lá. Peguei o trecho justamente perto do... Ui, tá muito alto. Não, pra mim tá legal. Tá. Não é linda essa música? E a voz da Roberta é incrível, né? É demais. Ela é muito suave, né? Ela é. E ela é assim, né? A Roberta é desse jeito. Ela é assim. Bom, o Abdul Asaf, que tá sempre aqui comigo, com a gente, aqui na Samorena, nas lives, ele tá perguntando se, antes de ser ator, você já era modelo. É interessante. Normalmente, é esse processo, né? Modelo que vira ator. E eu fui totalmente inverso. É isso que eu falei, que eu não sigo regra de nada, acho. Eu já era ator, eu comecei profissionalmente como ator com 15 anos de idade. E entrei pra uma companhia de teatro. E eu fui fazer o primeiro trabalho como modelo aos 18 anos. Então, já era ator de teatro há um tempão. E foi um processo contrário do que talvez seja... Aos 18 anos, né? 18 anos foi o primeiro trabalho como modelo e, aos 15, o primeiro trabalho como ator. É, porque você já tinha 15 anos, muito tempo de vida aí. Ah, tinha um pouco. Já viajava bastante. Viajava em turnê com o espetáculo. Começou cedo mesmo. Comecei. Olha, que bacana. É. E assim, eu nunca... Pô, como é o perrengue que você teve nessa tua carreira de ator, Saulo? Tem uma história que eu acho muito interessante. Não faltou. É. Você contou no Ritmo Brasil, em primeira mão, sobre a tua dificuldade em enxergar o problema do ceratocone, né? Sim. E tá, graças a Deus... Primeira vez que eu falei sobre isso, né? Foi a primeira vez que você falou no sofá confessionário da Fá. Foi. E depois eu vejo que o teu trabalho tem sido muito bonito em relação às pessoas que têm o mesmo problema, né? E aí talvez você tenha passado algum perrengue pelo fato de não enxergar direito, né? Você tem alguma história nesse sentido? Tem, tem, tem muitas. Porque, assim, em relação à visão, como eu não queria que ninguém soubesse até então da minha atividade, eu me programava. Eu tinha um trabalho muito maior do que chegar lá pra atuar, me preparar pra atuar só. Então, eu chegava muito mais cedo do que o horário que eles pediam. E pra dar o espaço que eu ia trabalhar. Então, eu via qual era o set que eu ia gravar naquele dia, via quais eram as câmeras, quantas câmeras, qual o posicionamento de cada câmera, que cada câmera tem um número, né? E via qual era o cenário. Então, eu ficava contando o espaço que eu tinha pra poder andar pra um lado, pro outro, pra frente e tal. Por quê? Na hora do gravando, acendiam aquelas luzes fortes e aí que eu não enxergava nada. Então, se de repente o diretor que falava por áudio, né? Falasse assim, anda em direção à câmera 4. Eu tinha que saber onde estava a câmera 4, senão não ia dar certo o negócio. Eu sei. Então, aconteciam perrengues assim, não em relação a isso, porque aí isso vira uma rotina. Você cria isso como uma rotina sua de adaptação, né? Mas os perrengues aconteciam em relação às filmagens quando eu tinha decorado todo o espaço e um pouco antes de gravar alguém mudava uma câmera de lugar ou o pessoal da arte mudava algum móvel do lugar do cenário. Aí eu falava, meu Deus, e agora? Vai na sorte. E agora? É, mas sempre deu certo. Nunca, ninguém nem percebeu que eu não estava enxergando e tal. Mas são perrenguezinhos no cotidiano ali, você fica muito triste. Mas tem os perrengues de vida também nisso, da carreira. Eu não queria contar com a ajuda de ninguém, não queria depender da família. Então, eu passei alguns perrengues quando eu mudei pra São Paulo. Enfim, tem muita história. Agora, a gente vê que você fala com entusiasmo sobre a história de atuar, sobre ser ator, né? Você tem muito orgulho dessa profissão que você escolheu, que está dentro de você, né? Muita gente aqui dizendo que, Rico e Lázaro, você foi maravilhoso, escrava-mãe. Um monte de gente falando. Obrigado, que bom. Com essa quarentena, a gente vê que a área cultural está paradíssima, né? Totalmente, é. E aí eu queria perguntar pra você, assim que você não é diferente dos outros, qual é o teu maior desejo quando essa quarentena terminar? Pode desejar, não precisa ser real. É, a gente está vivendo esse momento que é muito complicado e talvez a minha área seja uma das últimas a poder voltar, né? Voltar ao trabalho normal. Mesmo na TV? Sim, porque o ator é muito contato, né? Muito contato físico, né? É abraço, é beijo, é luta, enfim. É muito contato, é muito físico. Então, talvez a gente demore um pouquinho mais pra poder voltar. Não tem uma previsão nenhuma. Eu estou... Você falou muito dessa paixão. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Eu sou muito realizado em relação à minha profissão. Eu acho que... Eu tenho muito orgulho da minha história também, porque eu vim de um cenário que eu não tinha nenhum artista na família. Eu morava no interior de Santa Catarina, não tinha nem teatro na minha cidade. Então, tinha tudo pra não dar certo, mas eu fui atrás. E venci essas questões com o meu esforço. Nunca precisei passar por cima de ninguém, prejudicar ninguém. Nunca tive as costas quentes, nunca fui colocado pra trabalhar por ser amigo, parente de alguém. Nada disso. Então, eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Quando passar a quarentena, a gente passou, acho, agora, a dar valor muito maior. Não que a gente não desse valor antes, mas há coisas simples da vida, né? Eu acho que eu vou sair abraçando todo mundo feito um louco. Reuni todo mundo que eu gosto. Faça um filho aí pra eu abraçar. Vou te abraçar. Estou sentindo falta do nosso abraço, do nosso cafezinho. Abraço de urso. As viagens, a gente cantando no carro, enfim. Eu acho que isso é uma das coisas, a questão do abraço, né? Mas eu tenho muita vontade de voltar a atuar. Então, se eu puder, quando parar essa quarentena, já voltar pra TV, pra mim vai ser uma grande alegria. E vai voltar. Acho que sim. Que isso passe logo, né? Que a gente possa não voltar ao normal, porque eu acho que a gente não volta ao normal. A gente aprende, tira a lição de tudo que acontece, né? Mas que as coisas melhorem logo, que essa loucura de Covid-19 seja solucionada e que as pessoas possam voltar às suas atividades logo, né? Amém. Se Deus quiser. Agora, tem um pessoal aqui que perguntou o seguinte, que você teve muitos prêmios por causa da novela Escrava Mãe. E não só, né? Você teve prêmios de beleza, de novela, de não sei o quê. Você tem um monte de prêmio acumulado. Quando eu ouvi o tanto de prêmio, eu falei, gente, tô até enjoada de chegar ao fim. É muito prêmio. E aí, o que significam pra você, Saulo? Olha, é muito bacana. É um reconhecimento muito legal. Acho que conta aí muito da minha história. Tem prêmios que, pra mim, são muito importantes. Tem um deles que, quando eu cheguei pra fazer uma novela, eu não fui muito levado a sério pelos colegas. Tinha muito julgamento daquilo, ah, é modelo, não sabe atuar, é bonitinho, não tem talento, enfim. Tem que ter nisso, né? É. E aí, eu não me preocupei em provar nada pra ninguém, mas eu me preocupei muito em fazer o meu trabalho certinho. E, no final, essa novela teve várias indicações de prêmios, outros colegas, a novela em si, mas o único que levou o prêmio fui eu. Ah, ok. O prêmio com o meu personagem. Então, pra mim, foi a melhor resposta de tudo que eu passei ali. Então, tem esses prêmios que eu tenho muito carinho. Tem festivais que eu participei, que a gente ganhou. Faz parte da história. Tenho todos os prêmios guardados aqui e todos são importantes. E tem uma coisa, né, Saulo, que, às vezes, a desconfiança dos outros faz com que a gente lute mais, não é verdade? E daí o empenho se mostra presente e o teu talento se mostra muito mais presente, né? Dificuldade em si, né? Acho que tudo isso contribui pra que a gente se esforce muito maior. E aí vem o crescimento, vem o reconhecimento, vem um monte de coisa legal. É. Saulo, eu queria que, antes que você escolhesse outra música, você é poeta também, e você não expõe muito as suas poesias, e elas são lindas. E eu queria que você... Obrigado. Você podia falar uma poesia pra gente? Dar esse presente pra nós, ouvinte? Claro. Então, vamos embora. Eu imaginei que você fosse me pedir. E eu deixei uma separada aqui, mas deixa eu contar que eu tô escrevendo um livro de poesias, eu tô juntando nesse livro algumas poesias do longo aí da... da minha vida, as poesias que eu fui escrevendo e que eu tenho um carinho maior, e reunindo algumas poesias recentes que é desse período de quarentena, tenho produzido bastante. Então, vamos embora. Então, eu separei uma das antigas aqui. Chama Barquinho. Ah, que lindo. Vamos lá. É, vamos lá. E meu pensamento navegante refletindo ao mar calmo. Um raio de sol estreito no farol sereno desejo. Frase, crase, fase. Um silêncio que é meu. Meu maior grito. Desejo infinito. No seu sussurro, eu... No seu sussurro... Desculpa, já me atrapalhei aqui. Não faz mal. Não vai embora. Tá lindo. No seu sussurro, eu escuto seu beijo num vento véu. Leva no mar som sem fim eu barquinho de papel. Ai, que coisa linda, gente. Nossa. Tô apaixonada por tuas poesias, Sal. Obrigado. As suas também são muito lindas. Saulo, vamos... Mas eu falei ali, eu meio atrapalhei. Você quer que eu fale de novo para o programa para ficar mais bonitinho? O pessoal entende. Se quiser que eu repito... Então tá bom. Repete. Eu adoro o que eu repito. Vamos de novo. Lá no programa, quando o pessoal erra, eu adoro, porque daí eles são obrigados a fazer de novo. Vamos embora. E aí o pessoal em casa aí tá vendo como é que funciona. Vamos lá. É. Vamos embora. Barquinho E meu pensamento navegante refletindo ao mar calmo Um raio de sol Estreito ao farol Sereno desejo Frase, crase, fase Um silêncio que é meu maior grito Desejo infinito No seu sussurro eu escuto Seu beijo num vento véu Leva num mar sem fim Barquinho de papel Ai, lindo demais E aí, agora deu certo Vamos para a música? Vamos para a próxima música Vamos, vamos Eu separei outra música que é de um outro amigo muito querido É um grupo de amigos aí porque ele é amigo da Roberta também É o Bente Bente Também é um artista fantástico Quem não conhece precisa conhecer Falar um pouquinho sobre ele Ele é formado em cinema Ele compõe as músicas dele Ele canta, toca Ele faz clipes lindos Depois o pessoal procura no YouTube E aí os clipes dele são dirigidos por ele São escritos por ele É uma poesia muito grande E eu separei É uma música dele que é Deixa eu confirmar o nome aqui É Eu te proíbo de ter esse poder sobre mim Olha só Que título Que título, né? Vamos lá Vamos ouvir? Vamos lá Vamos apresentar para as pessoas que não conhecem, né? Vamos embora Eu te proíbo de ter Esse poder sobre mim Eu te proíbo de ver o que eu fiz E julgar Que é bom e é ruim Eu te amei Pra nunca mais Você não teve dó Você não teve dó de mim Você nunca vai ter Ai, gente Que pena que tem que interromper, né? Eu ficaria tarde Com você e com vocês todos, gente É muito lindo É muito gostosa Essa música tem um clipe também muito bonito Que tem um outro amigo meu que participa do clipe que é que é o Hugo Bonemer que é ator E, enfim Música muito gostosa Eu gosto muito dessa música E você, roteirista Você fez alguns roteiros de filmes de cinema que estão aí Eu sei que engavetados E na certa depois da quarentena Quem sabe não surgem alguns patrocínios pra você lançar teus filmes Pode ser Pode ser Seria muito bom Se você quiser contar algum roteiro pra gente assim Mas conta só um pouquinho Não vai ficar contando o que vai ser Nem o final do filme que eu não gosto de saber Tá bom Vou falar de um filme que eu A primeira inspiração surgiu desse filme através de um sonho Ixi Ai, foi embora de novo Ai, voltou Voltou Voltei? Voltou Então tá bom Tá me vendo? Tá legal? Tá tudo jóia Então tá bom Esse filme surgiu através Esse roteiro surgiu através de um sonho Eu acordei de madrugada com a ideia do roteiro completo A história resumida ali, completa E eu peguei um caderno Anotei pra eu não esquecer Porque normalmente eu sonho e depois eu esqueço o que eu sonhei Mas é um filme É um roteiro muito poético Chama O Cheiro do Lírio E conta a história de um cara que ele tem uma atração muito forte pelos lírios né? Pela flor E que ele se relaciona com muitas pessoas né? Ele tem contato com muita gente Mas ele só enxerga as pessoas quando elas tiverem alguma relação com o lírio Então ele é um cara que ele é casado Mas ele só enxerga a esposa quando tem vasos de lírios em casa Que doido E aí a esposa começa a ficar muito incomodada com isso A flor acaba virando a rival dela e ela resolve tirar todos os lírios de casa E aí começa um drama da história Enfim Mas é uma história muito poética assim, muito diferente Nossa Mas tem vários Eu tive a minha canção com o roteiro Eu tive o prazer de poder trabalhar com a Solange Castro Neves que é uma grande autora Ela escreveu novelas muito importantes Anjo Mal Que Rei Sou Eu A Próxima Vítima Mulheres de Areia Ela trabalhou muito tempo com a Janete Clare E eu pude trabalhar e eu pude trabalhar com ela e aprender muito com ela esse ofício de criar roteiros e enfim e pra mim foi uma coisa muito fantástica que aconteceu na minha vida Mas eu sempre gostei de escrever então eu pude aperfeiçoar muito mais ali Tem algum filme de cinema que tenha marcado tua vida ou que você tenha assistido agora na quarentena e que te marcou? Eu tenho assistido muita coisa mas eu sou bem ruim pra nome Tá Tá parecendo eu, Saulo Nós dois nos lugares não dá certo Que dupla, hein? A gente não sabe usar o que está Que dupla A gente vive no ar É, sempre Mas eu tô numa fase que eu tô gostando muito de ver produções antigas Mas eu vou falar um filme que esse eu gosto muito da narrativa dele Eu acho um filme muito bem amarrado muito bem construído Se eu não me engano é um filme espanhol Eu já te falei sobre A gente já conversou sobre esse filme e eu te indiquei já pra assistir E acho que você gostou É, Árvore de Sangue Ai, é lindo Você lembra? É um filme muito forte mas é muito bonito Acho que tem uma poética muito legal É um filme assim que eu gosto muito Mas já que é pra dar dica também vou dar dica de um filme que eu fiz que ganhamos prêmio com ele que é o Cromossomo 21 Ah, e é verdade É lógico Cromossomo 21 é um filme também muito lindo É um romance É uma história de uma menina que tem síndrome de Dow e ela se apaixona por um rapaz que não tem a síndrome É uma história muito bacana muito bonita É um projeto bonito pessoas muito queridas participaram desse filme E é um filme que levou seis anos pra ficar pronto Ele começou a ser gravado e ele terminou seis anos depois Então tem um espaço muito grande aí de história E é um filme que a gente foi ganhou prêmio no Festival de Gramado Que lindo Esse filme foi escolhido entre 200 filmes pra abrir o festival A gente ganhou o Festival de Cinema de Los Angeles também Então é um filme que eu tenho muito orgulho de ter participado Que bacana E ele foi gravado no Sul Ele foi gravado no Rio Grande do Sul Talira mostra um pedaço desse filme minha querida porque vale a pena porque é lindo Muita gente aqui falando que assistiu e que achou lindo Ah, que legal Bacana, né? É muito emocionante E eu tenho um carinho muito especial porque eu ganhei grandes amigos ali E eu tive o prazer de trabalhar com muita gente com a síndrome de Down e que são pessoas incríveis e que eu mantenho o contato até hoje É mesmo? E eu tenho um carinho muito grande É, um carinho muito grande Que lindo A Talira falou que vai lá ver Tá bom? Vai colocar um pedaço Tá bom, obrigado Talira Mas agora Talira, nossa Mas ó É um personagem que eu faço que é meio diferente dos outros que você já viu acho que eu faço um stripper Gente, eu quero ver o Saulo tirando a roupa Tem que assistir Vai ser muito bom Yes Ai, Saulo, que máximo Será que tem pra gente pegar assim em TVs pagas? Tipo Netflix Eu sei que tá em algum lugar Cara, eu vou eu vou me informar e depois eu aviso o pessoal Mas eu consigo eu consigo uma cena pra passar pra vocês pra colocar no ar Tá Tá todo mundo morrendo de rico Eita, todo mundo agora me assistindo Meu Saulo tirando a roupa É Uhul Né, Márcia? Márcia vibrou Tô vendo aqui Agora O pessoal gosta de besteira Besteira não é bom Bom, vamos mais uma música? Vamos Agora pra quem gosta de sertanejo eu gosto muito de sertanejo e eu separei uma música do meu amigo um amigo muito querido também que é o João Gabriel também ele que compõe as músicas dele ele tem uma história muito interessante porque ele é carioca e o Rio de Janeiro não é um estado muito do sertanejo né então ele enfrentou muito preconceito no início da carreira mas ele tem uma trajetória muito legal Hoje que o pessoal tá ouvindo né, Saulo Antigamente há uns 5 anos pouco tempo né o pessoal não ligava É, ninguém e e o João ele tem isso ele compõe as músicas dele são músicas muito legais essa música já foi trilha de novela e tal chama Eu Quero Sempre Mais acho que é uma música bem animadinha acho que vocês vão gostar E lembrando que o João Gabriel já esteve no Ritmo Brasil e ele além de talentoso é um querido é gente pra valer né, Saulo? Ele é é gente boa Ô, João Gabriel Volte pro Ritmo Brasil Bente também Robertinha também Robertinha veio pra uma live há pouco tempo você viu, Saulo? Sim, eu assisti querida Muito bom Vamos ouvir então o João Sabe aquela sensação de ver o mundo parar É a mesma que eu tenho ao te ver chegar Parece louco Mas desse jeito eu quero sempre mais Não tem razão ou explicação Eu quero sempre mais Que querida de saudade que deu Sabe quando um dia simples demora É engraçado porque eu tô ouvindo mas eu tô vendo no YouTube, né? Eu fico toda apaixonada por isso, Saulo Você me conhece, né? É muito bom, né? Às vezes a gente tá de carro e eu ponho o top mais lá pro Saulo e ele se diverte com as letras Vamos lá A gente fica cantando junto, né? Ficamos cantando É muito bom, gente Às vezes a gente erra a letra e a gente finge que é o artista que errou, né? Falar, cara, que mancada errou a letra Muito bom Fora quando a gente corrige, né? Fala, não Isso não é o Paulo É, muito bom Aí eu tenho que dizer que o Nildo Paulo entrou Nildo, um beijo pra você Outro grande ator Tem uma escola de atores Tá lutando aí, né, Nildo? Como todos os artistas E eu acho que os artistas têm que se unir mesmo hoje Porque a gente tá precisando muito de uma classe unida pra poder vencer Porque sem arte O que seria de nós esse momento, né, Saulo? É Fala, Vila E eu acho que talvez agora as pessoas se deem mais conta disso porque as pessoas estão em casa e estão consumindo arte, né? Então arte é importante artista é importante a novela que você tá assistindo filme, série a música que você escuta em casa o livro que você tá lendo tudo isso é arte Claro Então precisa muito ser valorizado, né? É A Bia Casadei entrou Oi, Bia Tudo bem, minha querida? Adorei tua entrevista com o Saulo também Ah, ela é uma ótima jornalista Ela também é da Record Uma querida A Júlia Pache Que querida Que fez meu vestido de madrinha pro casamento da Júlia E agora eu vou ser vovó, Júlia Olha que legal Gente, isso não pode entrar no Brasil que a entrevista é com você, Saulo Pode pôr Não, de jeito nenhum Tem muitas perguntas ainda Vamos lá Peraí que tem uma pergunta que eu achei muito legal que é da Clarinha do meu fã-clube do fã-clube Famorena Ela diz o seguinte Olha só, Saulo Ela diz que adora desenhar ama mas nunca teve coragem de usar tintas Ela só usa grafite Que dica você dá pra ela? Se lambuza Brinca com tinta Não é uma boa dica Eu acho que Eu acho que a arte é isso É experimento A gente vai brincando Eu gosto muito dessa mistura Eu início eu comecei com as minhas pinturas com tinta óleo e aí pra mim não foi legal porque eu sou muito ansioso e a tinta demora a secar então não dava certo eu ficava aflito querendo que secasse pra poder pôr o quadro na rede e tal então eu me identifiquei mais com com tinta acrílica mas a arte é isso não precisa ter medo se joga joga a tinta se lambuza se suja brinca experimenta e aproveitando falando em arte eu deixei botei como cenário uma tela e tava até com medo que caísse Ai, ele sabe que eu sou apaixonada pela arte dele sou apaixonada pela tela que você me deu você sabe Obrigado E infelizmente eu não tenho ela aqui pra mostrar pras pessoas a Márcia assessoria tá dizendo que a gente tem só mais dez minutos mas eu preciso falar da minha tela que é linda Márcia Pode falar Não é? Qualquer coisa a gente encerra e volta também É Aí você fala de artistas que te inspiraram na infância mas a gente tem conhecimento de artistas que fizeram muito sucesso e que lançaram justamente isso que a gente chama das artes plásticas modernas Muitas coisas abstratas Aí eu queria saber qual artista você tem como inspiração que a gente conheça São muitos Na verdade a gente tem muita referência legal de arte e cada um com a sua a sua peculiaridade cada um tem o seu toque o seu desenho e que a gente às vezes vê alguma obra e não precisa nem que citem de quem é às vezes a gente reconhece pela característica isso é uma coisa que é muito legal mas assim são muitos a Tarsila eu gosto muito do trabalho dela Van Gogh tem nossa tem 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 muitos tem grandes artistas também que que fizeram sucesso mas que não são tão conhecidos hoje em dia que não são tão lembrados que também são fantásticos eu cheguei a ter a oportunidade de interpretar um artista plástico no teatro que foi o Edward Hopper olha e que ele tinha também um trabalho fantástico mas são muitas a gente aprende muito com a história desses artistas e imaginar a época de cada um que eles faziam essa arte e às vezes uma arte tão à frente daquela época à frente daquele tempo e que causava até uma estranheza muito grande e hoje muitas vezes eram até rejeitados por isso a grande maioria só veio fazer sucesso depois de muitos anos depois que já não estavam mais vivos que é muito triste mas tem muitos artistas que eu gosto artistas nacionais também o Tadeu está perguntando se você gosta do Romero Brito não precisa gostar mas você gosta que arte é uma coisa muito de alma a gente gosta a arte você precisa ter uma identificação com aquela arte eu acho que você é muito sentimento eu não me toca o trabalho dele eu respeito ele construiu uma história fantástica com o trabalho dele mas não é um trabalho que me toque não eu vou tirar uma foto nossa faz uma pose sabe por quê uma pose não sabe por quê disseram vocês dois na live estão tão lindos parece um quadro numa tela então vou fazer uma coisa olha só vamos vai arruma o cabelo tá bom o cabelo tá lindo agora melhorou vai gente nós dois juntos não presta não vai pro ritmo Brasil por favor tá bom deixa eu ver se tem mais perguntas aqui pra você ah tem uma outra pergunta porque você arrumou teu cabelo e você é muito vaidoso Saulo é você não percebe mas não sei tem uma a clarinha perguntou como como você pode ter cabelos tão lindos conta pra gente todos os segredos não vai dizer o meu cabelo não tá mais tão legal o cabelo assim porque a gente não tá podendo sair de casa né então não fui mais no salão eu vou contar um negócio que se a minha cabeleireira eu tiver aí na live eu vou apanhar depois mas eu cortei a ponta sozinho você cortou? eu cortei eu não sei como é que tá isso você trouxe tudo pra frente daí cortou não eu comecei a botar assim fui fazendo assim aí depois não dava porque eu falei como é que eu vou fazer o outro lado meu Deus não sei como é que ficou isso mas cortei e eu não tenho muito cuidado com o cabelo quem me acompanha aí já deve ter me visto falar sobre isso eu faço tudo errado porque eu durmo de cabelo molhado que não pode falam que não pode eu durmo eu lavo o cabelo eu não seco com o secador deixo secar sozinho e eu só uso shampoo e condicionador então mais básico possível né mas aí eu vou mudar porque nós temos só cinco minutos eu preciso falar de música com você você tá fazendo aulas de música você falou pra todo mundo que tá fazendo aula de música tô estudando é tô estudando bastante qual é a tua pretensão musical você quer trabalhar em que? em teatro em fazer um musical você quer fazer uma dupla comigo o que que você quer fazer? você quer cantar sozinho? eu quero a gente vai fazer uma dupla eu canto e você pede desculpas até parece já falei isso eu sou formado em teatro musical eu fiz um tempo de musicais e depois eu até brinco eu falo eu enferrujei porque eu não fiquei praticando mais música porque também eu entrei num ritmo de gravação que era uma loucura cada novela são em torno de dez meses de gravação direto e eu fui emendando uma novela na outra eu tava com uma novela no ar e já tava gravando outra então não dava pra pra me dedicar tanto a música e agora eu tô aproveitando esse esse tempo pra estudar voltei a estudar música quero voltar a cantar mas eu não não tenho uma pretensão ah vai virar cantor vai seguir carreira de cantor eu acho que faz eu quero quero cantar quero poder me expressar através da música também porque eu acho que pra um pra um artista pra um ator quanto mais você tiver domínio da arte acho que é melhor mais fantástico isso mas eu quero cantar contigo sim vamos cantar a gente tem um vídeo cantando que deu super errado mas no final deu certo o pessoal gostou que tá no nosso instagram mas a gente tem que gravar um negócio pra valer imagina esse homem bonito cantando gente vai ser sucesso não é verdade diga aí menina diga aí eu queria muito agora falar uma coisa séria que é sobre a quarentena a gente tá terminando infelizmente eu queria que você porque talvez a gente volte né que a gente sempre volta mas pro ritmo brasil é importante você deixar alguma coisa algum recado pras pessoas que estão passando isso não só aqui no país mas no mundo todo né dividir um pouco a tua experiência o que eu tenho falado muito a respeito desse momento que a gente vive é porque assim eu comecei no início ainda ver muita coisa e eu pensava de uma forma muito diferente também eu via muitas postagens falando se programa acorda no horário que você acostumado acordar se arrume não fique de pijama o dia inteiro faça atividade física faça o seu trabalho de tal tal forma e assim eu vi que não funciona e o que a gente vê é que tem muita gente com ansiedade muita gente se cobrando com depressão e tal e que é uma coisa muito séria então o que eu tenho falado muito pras pessoas é pra respeitarem os seus limites é claro que ninguém tá em casa de férias então você vai ter sim as suas atividades e tal mas não se cobra tanto se não der certo se não conseguir malhar se não sabe faz de acordo com o que você puder fazer eu acho que o mais importante agora é a gente sobreviver a isso tudo sobreviver de forma saudável então da melhor forma possível eu tenho me apegado mais ainda a arte pra mim tem feito muito bem isso leitura também comecei a fazer meditação que era uma coisa que eu achava que eu nem conseguia fazer então a gente tem que encontrar criar um caminho aí pra levar tudo isso da melhor forma mas sem se cobrar respeite seus limites isso é muito importante é verdade acho que essa é a minha dica é uma forma ainda bem que ele conseguiu passar o recado né gente vamos ver ixi sem som que pena que pena tá sem som é mas é assim eu quero convidar vocês vamos ver se o Saulo topa da gente voltar que nem a gente faz sempre porque sempre tem muito assunto e eu quero me despedir do Ritmo Brasil agradecendo muito e dizendo que nesse momento é isso já que a gente não abraça o outro não pode abraçar o outro vamos nos abraçar nos beijar nos amar e ter esse respeito é éo prim litres Dannemüzik